Eu chorei e as lágrimas cairam O coração pesado se tornou Fiquei ali sozinho no silêncio Você chegou, então me abraçou O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos seus ombros Eu aprendi, sou forte pra lutar Eu aprendi, sou forte pra lutar O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar E foi ali no alto dos seus ombros Eu aprendi, sou forte pra lutar No mundo aqui A luta continua São corações cansados de chorar Mas quando estou contigo Eu fecho os olhos E posso ver O seu amor levou-me até as montanhas O seu amor levou-me até as montanhas Eu aprendi, sou forte pra lutar 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 Eu aprendi, sou forte pra lutar